Olá pessoal, estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos vocês, a todas as famílias, que Deus possa abençoar e cuidar de todos nós nesse fim de ano e também desejar a todos vocês Um excelente 2020, que seja um ano de muita paz e de muita saúde para todos nós Um forte abraço do vereador Lucas Neves Nesse momento quero agradecer a Deus por mais um ano de trabalho, muita luta, bastante realização, um ano bastante produtivo Agradecendo assim, quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todas as famílias do nosso município, município de Lages Agradecendo a Deus e que nos proporcione um ano, próximo ano, cheio de paz, amor e alegria e muita saúde É isso que eu desejo, é o desejo do vereador Enílio Viva Desejamos a todos os lajeanos e lajeanas um Feliz Natal Que o ano 2020 seja repleto de realizações com muito trabalho, muita saúde São os votos do vereador Amarildo Farias Olá, aqui é Osni Freita, estou passando para desejar um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo a todos os lajeanos São os votos do vereador Osni Freita Bugre, mais conhecido como Bugre E que Deus abençoe cada um dos lajeanos, muito obrigado Quero desejar a todos os cidadãos lajeanos e aqueles que escolheram residir na nossa Princesa da Serra Meu Feliz Natal, meu próspero ano novo Que todos nós tenhamos a proteção divina, proteção de Deus Com muita saúde, com muita paz E que todos os lajeanos em nossa cidade tenham sucesso em 2020 São os votos do vereador Maurício Batalha Machado e de minha família a todos os seus familiares Olá, queria desejar no fundo do meu coração um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos E que 2020 seja melhor que 2019 e pior que 2021 Um grande abraço do vereador Bruno Ártimo Eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo A todos os meus colegas de trabalho A todos aqueles que fizeram parte da nossa vida Especialmente ao povo lajano, o povo querido E que merece o nosso respeito E que Deus ilumine o caminho de todos E que sempre nos abençoe para que a gente possa ter um 2020 cheio de realizações São os votos do vereador Luiz Marim Quero desejar um Feliz Natal para todos os lajeanos A todos e a todas Que Deus abençoe e que nós tenham um Feliz Natal e um próspero ano novo Esse é o desejo do vereador Ivanildo Pereira Queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo 2019 foi um ano de luta, um ano de realizações, um ano de trabalho Esperamos que 2020 seja ainda melhor Esses são os votos do vereador Jair Júnior Passo por aqui hoje para desejar a você um Feliz Natal, um próspero ano novo Um 2020 repleto de realizações, de conquistas, de sonhos realizados Mas acima de tudo de bastante saúde e bastante fé Esperança renovada Um Feliz Natal, um ano novo repleto de sonhos e realizações Esse é um grande abraço do vereador Jair Pierre Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo São os votos do vereador Pedro Figueiredo Meus amigos e amigas, que alegria do Natal e ser sempre presente na sua vida Quero desejar a você um Feliz Natal e um próximo ano novo Um abraço do vereador Chagas e família Quero me dirigir a você, Lajiano, Lajiana Desejar um excelente Natal Um ano novo abençoado, cheio de realizações E dizer que o momento não é só de comemorações de festa Mas sim de avaliarmos aquilo que fizemos durante o ano E dar um novo rumo à nossa vida Então precisamos realmente que o Espírito Natalino nos dê esta condição De vivenciarmos junto a sociedade, junto a família Buscando dias melhores no ano de 2020 Desejo a você e todos os seus familiares e amigos Um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações São os votos do vereador David Moura Amigos Lajianos, venho aqui desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo Que 2020 seja repleto de realizações Que a gente possa repetir o maravilhoso ano de 2019 Foi um ano muito bom, de muitas conquistas para todos nós Um grande abraço do vereador Tiago Oliveira Desejo a todos os Lajianos e Lajianas um Feliz Natal Um próspero ano novo Que o Natal seja repleto de saúde para todos Que todos tenham Deus no coração Que todos tenham fé E que o ano novo seja repleto de grandes momentos E que todos nós juntos possamos fazer da nossa cidade uma cidade ainda melhor Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Eu quero agradecer a oportunidade de estar gravando essa mensagem ao povo Lajiano Esse ano que a gente passou, a gente teve um ano com muito trabalho Bastante trabalho à população Quero desejar um Feliz Natal, um ano novo Que possamos estar juntos no próximo ano e com muita saúde Esses são os votos do presidente da Câmara de Lajias Von Schwerner Desejo a todos os Lajianos E aí Obrigado.